Oi, oi minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou gravar aí um pouco da minha rotina noturna, né gente? Passar aí os uniformes do Mozão, é uma tarefinha que eu não gosto muito, que é passar roupa, sou super desajeitada com fé, com tábua de passar essas coisas, mas a gente tem que fazer, né? É o uniforme, é trabalho. E assim, gente, hoje o Mozão me ajudou demais aqui com a casa, a gente lavou casa, banheiros, corredores lá fora, tá tudo limpinho. Mas ficou algumas coisas pra eu terminar, né gente? Eu tenho que limpar minha mesa, as cadeiras que estão sujas, quero fazer uma faxina na pia, no fogão, porque eu só limpei, lavei louça, mas daí eu quero fazer uma faxina aqui na pia e no fogão, que tá super precisado. Tá? E faltam algumas coisinhas aí pra me terminar aí a faxina, né? Pra ficar realmente tudo plim. E aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Esse vídeo é em collab com a minha amiga Fran, a Fran Oliveira, né? A gente já se conhece há um bom tempo, inclusive pessoalmente, a gente já foi, né, na casa uma da outra. E a gente sempre se fala, a gente é muita amiga mesmo, todos os dias a gente se fala pelo WhatsApp, inclusive a gente precisa até marcar uma visita, né Fran? Você vem ou eu vou, minha filha? Porque ó, já tem um tempão, né? E então esse vídeo é em collab. E assim que terminar o meu vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês irem lá também acompanhar a rotina da Fran, né? O que que ela anda aprontando por lá, na casinha dela, com a família dela, né? Então vocês vão lá conferir aí o que que ela aprontou por lá, né? Qual que foi a rotina, o que que ela fez e gravou lá o conteúdo dela pra gente. Eu só posso dizer pra vocês que é muito bom, porque a Fran, ela é muito caprichosa em tudo que faz, né? Ela grava sua rotina com muito amor, por lá ela grava também vida real, maternidade, receitinhas, comprinhas, organização da casa, né? A Fran, ela é casada e tem três filhos, inclusive um bebezinho, o Levi. Eu também tenho um Levi em casa, né? Só comi um pássaro. E é isso, gente. Vamos lá, sabe? Conhecer, se vocês não conhecem do canal da Fran, eu tenho certeza que vocês vão gostar e a Fran vai receber vocês com todo amor e carinho, tá bom? Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado pra não ter desculpa, tá? Super facinho, ó. Terminou o meu vídeo, clica aí, vai lá e deixa um hashtag VimPelaLibinha. A Fran vai ficar super feliz e vai receber vocês com todo amor. Como eu falei, ela é um amorzinho de pessoas, tá bom? E é isso, minha gente. Agora vamos pro nosso vídeo. VimPelaLibinha. Vou separar aqui, gente, uma escovinha pra cozinha, tá? Vocês vão ver eu lavando aí, ó. Mas, ó, limpinha, novinha. Acabei de tirar daqui, tá? Eu sempre tenho escovas reserva, né? Daí eu precisei ir pra cozinha, gente, pra mim poder fazer a faxina aqui na pia mais minuciosa, né? Deixar bem limpinho. Daí eu separei uma, tá? Como vocês viram ela, não é de dente não, tá? Não é usada não. Essa vai ser específica pra cozinha. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Mas, por enquanto, vai ser essa aqui mesmo. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Eu quero comprar uma elétrica que eu vi na Shopee. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tenho gostado bastante, tá? Esse vejo aqui, ó, de bicarbonato sódio mais desinfetante e detergente de coco. Ele é bem bonzinho pra fazer essas limpezas das cadeiras, sabe? Bem bonzinho mesmo. Então, eu vou utilizar ele. Música 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 Como eu mostrei pra vocês aí, né, gente? Gente, eu não tô tendo sorte com mesa. Deixa eu aqui falar pra vocês. Sentei aí na cadeira pra vocês verem quanta qualidade dessas cadeirinhas são péssimas. Ela é muito frágil, muito molenga, sabe? E assim, toda vez que a gente senta nela, ela quase que deita, né? Muito molenga, eu tenho uma cadeirinha dessa branca, ela é super forte, resistente. Porém, essas aqui não são de boa qualidade. São muito frágil. Eu já perdi uma cadeira, foi pro lixo, tá? Tá me restando essas duas, porque aquela ali também já quebrou. Vou mostrar pra vocês, minha gente. Olha só, bem aqui, tá vendo? Ela quebrou literalmente, não tem nem como encaixar mais nada, ó. Quebrou lá, no pezinho. E aí, gente, mas ainda dá pra sentar nela, sabe? Tá ficando aí por enquanto. E a mesa também, gente, ela é muito frágil, muito molenga. Não dá nem pra amassar um pão aqui, sabe? Muito molenga. Por isso que eu ainda não comprei o vidro pra essa mesa, gente. Não vale a pena investir nela, sabe? Colocar vidro e tudo mais. Falei que ia comprar mais duas cadeirinhas pra fazer uma mesa de seis cadeiras, mas não compensa. Sabe, gente? Eu vejo que logo, logo eu vou perder todas essas cadeiras aqui. Deixa eu focar, minha bateria tá acabando. A mesa é muito frágil também. Não compensa eu pagar 300 reais num vidro pra colocar aqui, enfim. Não sei, gente. Tô muito triste, muito decepcionada com essa mesa, né? Infelizmente, parece assim que eu não tenho sorte com mesa. Aquela outra mesa antiga, a gente mal comprou ela, ela quebrou. A gente tava na garantia, a gente trocou, né? Depois ela quebrou por mais duas vezes, até que eu me desfiz dela. Tentei comprar algo, percebo, comprar algo mais simples, né? Pra ver se dá certo. E não tive sorte, infelizmente. Ai, gente, eu não sei o que acontece comigo. Eu acho que se eu tivesse ficado com aquela mesinha de pallet, né? Tava dando bom até hoje. Mas a gente tinha um sonho de ter uma mesinha de loja, né? Porque aquela mesinha de pallet foi o mozão que fez um momento de muita dificuldade da gente, né? Não ter móveis. Ele fabricou e a gente ficou muito tempo com ela. Ela foi muito guerreira, sabe? Mas a gente tinha um sonho de ter uma mesa bacana. E a gente comprou aquela mesa, não deu certo. Compramos essa e também não tá dando certo, gente. Infelizmente, a qualidade dela não é boa. Ai, ai, minha gente. Tô eu aqui sentada na cadeira quebrada. Ai, é muito triste, né? Ai, gente, que coisa. Mas, enfim, acontece, né? Agora, gente, eu sou aquela que... Ai, uma coisa que eu não gosto de fazer é passar roupa, gente. Qual é o serviço doméstico aí que vocês menos gostam de fazer na casa? Me conta. Eu ia passar roupa, gente. Nossa, eu tenho dificuldade pra abrir a tábua de passar roupa. Pra habilidade com ferro, zero. Quase roupa, então. Mas, assim, gente. O mozão usa camisa, né? De trabalho. E aí, gente, ficar passando roupa todo dia é uma tortura, né? Todo dia, todo dia. E, assim, olha que o mozão me ajuda muito. Ele passa bastante. Ele manda muito bem. Vocês lembram que eu comprei a tábua de passar roupa pra ele? Vocês lembram? Porque ele tem mais habilidade. Ele me ajuda nessa questão, sabe? Mas, daí, hoje eu resolvi que eu ia passar. Era tudo de uma vez. Pra não ter que ficar mexendo com ferro durante a semana. Daí, então, vou passar as roupas. Vou compartilhar com você, né? Com vocês. Esse suplício, minha gente. É um suplício. Mas é isso, gente. Continue comigo no vídeo, tá? Eu espero que vocês estejam gostando. Já deixou o seu like no vídeo pra nos ajudar? Se não deixou, ó, clica aí. É rapidinho. Você clica. E, assim, não custa nada. De graça, você vai estar me ajudando. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar meu coração E, assim, não custa nada. 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 E minha gente, esse foi o meu vídeo de hoje, tá? Tá passando esses vídeos aqui, gente, que a Céu gosta de acompanhar ele, sabe? É um casal. É mais voltado pro público infantil. Gente, essa menina é um nojo, uma enjoada, essa Wendy. Mas vamos lá. Até baixei aqui pra falar com vocês. Chega dormiu assistindo, gente. Ai, que tédio. Mas tá aí passando essa escuringada aí. Gente, essa foi a minha rotina da noite de hoje, né? Foi deixar a cozinha plim, né? Pro outro dia. E tava precisando de dar uma faxina na pia. Porque, gente, vai no cria, sabe, crosta, lima, aquelas coisas todas. A gente tem que dar uma pegada mais pesada ali, né? Então, quis deixar aquela pia bem cheirosinha. E aí, gente, teve o suplício de passar essas roupas, né? Mas venci. Ai, ai, gente. Eu não sou a profissional, não. Mas dá pra passar, né? Passou. Diz que tudo na vida passa, né? Então, passou. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Da minha rotina noturna, tá? E não se esqueçam de ir lá no canal da minha amiga Fran Oliveira, tá? Vou deixar pra vocês o link dela na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Gente, ó. Deixa like, deixa comentário. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo carinhoso e abraço quentinho. Tchau. Fui. Fui.